Essa é a nossa segunda aula sobre o método da obsessão. E nessa segunda aula eu vou dar uma breve descrição teórica sobre o funcionamento do método. Por que ele funciona? Qual o fundamento matemático desse método? A fundamentação teórica desse método vem desse teorema que eu estou mostrando, que eu estou enunciando aqui para vocês. Esse teorema fornece um limite para o erro que o método da obsessão comete ao aproximar a solução de uma equação algébrica não linear. Qual é o enunciado desse teorema? Imagina que você tem uma função contínua em um dado intervalo AB que muda de sinal no interior desse intervalo. Ou seja, nos extremos desse intervalo a função tem sinais opostos. E eu vou dizer que x estrela é uma raiz de f no interior desse intervalo a B. O método da obsessão vai gerar uma sequência de aproximações, como a gente viu na aula passada, que eu vou denotar por x0, x1, xn, etc. E o que esse teorema diz é o seguinte, essa sequência de aproximações respeita um certo limite fundamental para o erro que essa aproximação comete. Ou seja, o erro cometido em cada etapa dessa aproximação aqui, ele possui um certo limitante que está definido nessa inequação aqui. Essa inequação diz o seguinte, que a distância, o módulo da diferença é uma distância, que a distância entre a raiz e a aproximação na etapa N do método, ela é menor ou igual que essa fração que vocês estão vendo aqui. O numerador dessa fração é o comprimento do intervalo original, onde eu estou buscando a raiz. O B menos A em módulo é o comprimento do intervalo AB. E esse intervalo aqui é dividido por 2 elevado a N, está certo? Então, para um N grande, vocês podem ver que essa fração já é um número pequeno. Então, o que acontece aqui? Para N igual a zero, a primeira aproximação, o limitante superior do erro é o próprio comprimento do intervalo. Para N igual a 1, é metade do intervalo original. Para N igual a 2, já é um quarto do intervalo original. Vocês estão vendo que o erro vai decrescendo a cada iteração, o limitante do erro vai decrescendo por um fator de meio a cada nova iteração. Como isso aqui no denominador é uma função exponencial em N, isso aqui cresce muito rápido, então esse número vai para zero muito rapidamente. O que acontece quando eu olhar o limite quando o N for para infinito? Quando eu tomar o limite aqui para N igual a infinito? Se esse método é um método bem projetado, lembra? A condição que essa sequência de aproximações tinha que satisfazer é que o limite disso aqui, quando eu tomar o N indo para infinito, tem que dar o quê? A raiz. Quando eu tomo o limite quando o N indo para infinito aqui, nessa inequação, o lado direito aqui, o numerador não vai ser afetado porque ele é constante. O denominador vai acontecer o quê? Esse N vai crescer muito, então vai para infinito. Eu vou dividir, então, um número infinito por infinito, esse lado direito vai para zero quando o N vai para infinito. Então, eu vou ter que esse erro absoluto aqui, que é não negativo, é menor ou igual a zero. Bem, menor que zero, como isso aqui é não negativo, não pode ser. Então, obrigatoriamente, esse erro no limite vai ser zero. Mas para ele ser zero, significa que o XN no limite tem que ser igual à raiz. Então, isso mostra essa inequação aqui, esse limitante superior para o erro. aplicando o limite dele, a gente consegue provar que, de fato, o método da bisseção produz uma sequência que converge para a raiz. Esse é um resultado formal. Eu não vou provar esse teorema aqui, mas eu deixo para vocês provarem ele em casa. É interessante também vocês pensarem na intuição. Quando eu fiz a construção geométrica do método na aula passada, era meio óbvio que aquele processo de ir pegando o ponto médio dos intervalos estava conduzindo para uma aproximação que converge para a raiz. A sequência de aproximações ali, do ponto de vista geométrico, era bem claro que você ia para a raiz. Agora, aqui, a gente tem um resultado analítico, bem formal, que garante que realmente aquele processo que a nossa intuição dizia que ia convergir, converge de fato. Agora, eu quero explorar uma outra coisa, um outro resultado teórico, que é consequência desse teorema. Para que o método da bisseção produza uma aproximação com um erro menor que a tolerância, na prática, eu não posso interar infinitas vezes, eu tenho que prescrever uma tolerância para parar, quando essa tolerância for respeitada. Então, se eu fizer o erro absoluto menor que a tolerância, para que eu tenha um erro absoluto menor que a tolerância, basta o seguinte, como o erro absoluto é limitado por essa razão aqui, basta eu impor que essa razão seja menor que a tolerância. Que se essa razão for menor que a tolerância, esse erro absoluto, como ele é menor ou igual que ela, que é essa razão aqui, ele também vai ser menor que a tolerância. Aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso inverter aqui, eu posso resolver essa inequação aqui para N, se eu multiplicar aqui o 2N dos dois lados e isolar o N aqui nessa inequação, eu fico com um N, eu fico com um certo valor crítico, isso me permite ver um certo valor crítico para N, que quando satisfeito, vai garantir que essa fração aqui da esquerda seja menor que a tolerância. Se você resolver essa inequação aqui para N, o valor crítico que você vai encontrar é o seguinte, é a função piso do log na base 2 de B menos A sobre TOL. Esse log aqui vem quando você tem que sumir com essa potência aqui de 2, para você sumir com essa potência de 2 aqui, você tem que aplicar log dos dois lados, então essa fórmula vem disso. Agora, a função piso, para quem não conhece, ela é o seguinte, imagina que você tem um número pi, pi é 3.14, alguma coisa, né? Se você aplicar a função piso no pi, você pega a parte inteira que está abaixo dele, né? É 3, por isso que é chamado de piso. Esse log dessa fração aqui, módulo de B menos A sobre TOL, provavelmente não vai ser um número inteiro, então quando você pega o piso aqui, você está pegando o inteiro imediatamente abaixo desse número real que vai ser produzido aqui. A consequência disso aqui é o seguinte, quando esse valor crítico aqui for atingido, essa desigualdade é respeitada, então nesse valor crítico aqui, um número finito, eu consigo garantir que o método vai atingir a tolerância que eu quero, ele vai ter a curácia que eu quero. E o interessante é o seguinte, essa fórmula aqui para o n estrela, ela só depende do comprimento do intervalo e da tolerância, ela não depende da função que define a equação algébrica que eu estou resolvendo, está certo? Então, independente para qualquer função que eu busque uma raiz, eu sei em quantas iterações eu vou achar a raiz com a precisão desejada, só conhecendo o comprimento do intervalo de busca e a tolerância. Para encerrar, deixa eu comentar algumas características gerais do método da bisseção. Ele é um método muito simples e muito fácil de implementar, a ideia geométrica dele é muito simples, e vocês viram que com um programinha de muito poucas linhas, eu implemento ele no GNU Octave. O teorema que a gente viu nessa aula garante que ele converge, então ele é um método que tem garantia de convergência por um teorema, tem garantia teórica de convergência, isso é muito bom. Ele requer muito pouca informação, ele exige muito pouca informação sobre a f, ele só precisa saber que a f é contínua para ter garantia de funcionamento, e que muda de sinal, mas são exigências relativamente fracas sobre a função f. Agora, essas são as boas características. Nada vem de graça se eu tenho boas características, algumas eu devo ter algumas perdas também. Então, quais são os pontos fracos dele? A convergência desse método é extremamente lenta. Vocês viram lá naqueles exemplos numéricos que eu fiz na aula passada, que para eu obter uma tolerância de 10 a menos 9 para aquelas raízes que eu estava buscando, você tinha às vezes 30 interações. Isso, para um método iterativo, para os padrões de métodos iterativos para equações algébricas, é muito lento. E outro ponto fraco desse método aqui, outra característica que não é legal dele, é que ele é muito difícil de generalizar para várias variáveis. Se eu tiver uma equação algébrica com mais do que uma variável, se eu tiver duas ou mais, eu não consigo aplicar o método da obsessão. Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, pode ficar à vontade para compartilhar ela e para curtir, tá? Até a próxima!